Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Desta vez iremos falar do concurso da Guarda Municipal de Balsas no estado do Maranhão. Concurso excelente aí para você que estuda para a carreira de guardas municipais. Mas antes porém, deixa o like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que aqui na descrição tem o nosso canal do Telegram para você receber os vídeos em primeira mão. Tranquilos? Vamos lá trazer as principais informações deste certame aqui para vocês. Então a Banca Organizadora, pessoal, é a Sousandra, é uma banca do estado do Maranhão, uma banca que realmente passa credibilidade, uma banca digamos que séria, ela é de apoio à Universidade Federal do Maranhão, então de fato ela passa uma certa credibilidade para os candidatos. O período de inscrições vai até o dia 10 de abril, para você fazer a inscrição. Então o concurso é realmente que ele é bem, as fases da fase inicial são bem próximas umas das outras, uma parte em relação à outra. Então a inscrição já vai terminar agora dia 10 de abril, então se você ainda não fez sua inscrição, tem que correr para fazer logo, para não perder o prazo. E a prova já é no dia 14 de 5 de 2023, até no momento em que eu estou postando este vídeo. Pode ser que saia uma retificação alterando a data da prova, mas até o presente momento ainda é 14 de maio de 2023 a prova objetiva. Então as vagas são para a guarda municipal masculino e guarda municipal feminino. Os requisitos básicos são o ensino médio completo e carteira nacional de habilitação, categoria B. O vencimento inicial é de R$ 1.320,00, jornal de trabalho de 40 horas. Para o sexo masculino são 8 vagas na ampla concorrência e mais uma para a PCD. Essas aí são vagas imediatas. Já cadastro reserva são 66 na ampla e 4 para a PCD. Feminino são 2 vagas na ampla, vagas imediatas, e no cadastro reserva são 5 na ampla e 1 para a PCD. Em relação às fases deste certame, pessoal, vai ser da seguinte forma. Eu vou ter uma prova objetiva, um teste de aptidão física, que é o TAF, os exames médicos, a avaliação psicológica, a investigação social, e por último nós temos o curso de formação. Na prova objetiva vai cair as seguintes disciplinas. Língua portuguesa são 10 questões, com peso 2,5. Matemática são 10 questões, com peso 2,5. Noções de informática são 5 questões, também com valor unitário 2,5. E conhecimentos específicos são 15 questões, com peso 2,5. Então, estas são as principais informações do concurso. É uma banca que não é tão fácil assim, é uma banca realmente que cobra o conteúdo. Então, você precisa realmente estudar, estudar os principais assuntos que caem para a GCM, para a Guarda Municipal, artigo 144 da Constituição, as leis extravagantes cobradas também. Bom, então, é um concurso bem interessante, bem bacana. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Inscreva-se em nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí